Hoje na tela da EA Sports, a bola rola para um grande jogo de futebol. Pelo menos a expectativa é essa. Quem é que ganha? Quem fica pelo caminho? Já já te conto. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora. É dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É defesa e justiça contra Boca Juniors. Eu sou um cara otimista, estou sempre assim. Para fazer! Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Eu confirmo o placar um a zero. Bom corte, a jogada era boa. Cavani! Enfia a bola, bota para correr. Que passe, a chance é boa. Pega o goleiro e acaba com o perigo. Ele apola o goleiro e o gol! Bem no lance, pega o goleiro. Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Alivia a defesa, afasta dali. Arriscou direto. Chega a marcação, chute bloqueado. A avenida aberta para ele, pelo lado. Fernandes! Defesaça do goleiro! Linda bola enfiada! E aí? Decisão difícil. Ele era o último homem. Podemos ter expulsão. Está na regra. O árbitro segue a risca. Cartão vermelho! Bem aplicado, Vilani. Ele era o último jogador de defesa. E tinha a chance clara do gol. Para fora! Sem perigo. Tentou de muito longe. Botou força. Não deu para ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali. Acabou isolando. Boa antecipação para a Leira jogar e cortar o passe. No mano a mano. Para fazer! Gol! Para ampliar o placar. Com dois gols de vantagem. Caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar. Ou se vão tentar aumentar essa diferença. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Desce para o ataque. É agora! Para o gol! E o gol! Meu goleiro! Parece uma peneira! São três de vantagem! Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Golhada do Boca. Três gols de vantagem. Vamos para o jogo! Toca no Cavani. Toca no Cavani. E é para fazer! Que defesa! Chega para cortar. Vai bem! Olha a chance! De contra-ataque! Desce no contra-ataque. Campo aberto pela frente. É gol! 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 Esse gol combinou força e precisão. Entrou no mano a mano. Não fez firula. E soltou um míssil. Indefensável. Bola rolando. Bola rolando. Três a um no placar. Chega bem para interceptar o passe. Que metida de bola! Quero ver! Rebote! A bola está viva! Ah não! Perdeu a chance! É só caprichar para fazer! Salva! O goleiro ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio! Defesaça! Se posicionou bem. Livre, livre! Quero ver! Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! Final do primeiro tempo. Até aqui, jogo de um time só. Daqui a pouquinho. Etapa final já com bola rolando. O Boca está vencendo o jogo. Está bem à frente no placar. Vamos para a segunda e última etapa. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. Está com espaço para avançar. Olha! Tira a tinta! Vai para fora, cara! A cara ele emendou uma bomba! Ele exagerou um pouquinho na força, Vilani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Sem riscos, afasta a bola. Atenção! Tem chance de contra-ataque. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Medida de bola em profundidade. Gol! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Recomeça o jogo! 4 a 2! 2 a 2! Que medida de bola! Salva o goleiro. Aparece bem. Calcula o passe certinho. Intercepta o toque em profundidade. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Cavani! Dá para bater! Gol! Pode anotar aí! Mais um para ele, o segundo no jogo! Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. Que isso! E para mim, o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Escanteio batido. Na hora, H! Que bloqueio! Pode sair o contra-ataque. Olha só! A bola é para o Cavani. Defesaça! Agora sim! O árbitro retoma a falta. Mostra o amarelo. Bem aplicado. Ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani. Acertou na vantagem e no amarelo. Era para cartão. Bateu por cima, na área. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver! E arrancada. Quem pega? Pega não. Desce para o ataque. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Livre, livre. Quero ver! Olha só o gol! Gol! Vale a pena rever, Guga. Conseguiu manter a posição, mesmo com a defesa em cima, sufocando. Viu a oportunidade, arriscou e guardou. Grande jogo! 5 a 3! 5 a 3! Manda para longe e dá na cara dela de soco. O árbitro confirma escanteio. Segura a bola com segurança. Escanteio fechado demais. Vão encaixando contra-ataque. E agora, para voltar para o jogo, da reação para diminuir. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. O placar não para! 5 a 4! Medina! Sobra campo pelo lado. Cruzamento no meio da muvuca. Tira balinha do jeito que dá. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver! No campo de ataque, querendo um empate, jogando contra... Defendeu! Tem bola em jogo! Vai descendo com a bola. Quero ver para empatar! Mamãe! Eu vi a bola lá dentro! Caio, que defesa! Bateu para o gol! Olha só a defesa dele! 40 do segundo tempo! Pode avançar! Está livre na lateral! Vai fazer! Para matar! Gol! Para liquidar o jogo! Falta pouco para acabar! A vantagem vai para dois gols! Gol! 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 Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. E não para de sair gols! Os times vão se lançando ao ataque! Que jogo! O árbitro indica mais três minutos de bola rolando. Corta o passe. Boa antecipação. Vem gente com ele. Só fazer para diminuir. Voa meu goleiro para fazer a defesa. Bate, manda para a área. Está aí, o apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Deixaram a desejar hoje, Vilani. A marcação falhou e a diferença de dois gols no placar mostra que eles precisam tirar algumas lições do jogo de hoje. Parabéns! Obrigado.